O quão a escultura te ajuda no processo de edição? Cara, é uma... Acho que essa é a chave da questão. Na verdade, eu ainda não trago respostas. Acho que faço muito aquilo que me move. Eu sinto que todo esse meu background de montagem eu intuitivamente aplico... Acho não. Com certeza eu aplico na construção da peça. E vice-versa. E atualmente, as peças pelo seu poder de síntese e pela necessidade de ser... Porque a peça é um plano. Eu vejo muito isso. A peça como um plano. E aí, pela necessidade, pelo poder de síntese da peça, eu acabo trazendo para a edição. Porque, enfim, eu continuo sendo cineasta, continuo sendo editor, continuo sendo desafiado também no universo da edição. Então, existe uma retroalimentação que eu acho muito saudável. Porque isso amplia a sua perspectiva e você aplica conceitualmente uma arte na outra e isso te abre caminhos absurdos. Eu comecei essa história das esculturas e das peças muito por conta da minha relação com o audiovisual e com o cinema. Acho que tudo começou um pouco... Eu comecei a catar a televisão pelas ruas, porque as televisões de tubo começaram a ficar obsoletas e as pessoas que não tinham o que fazer com elas começaram a jogar fora nas ruas. E isso ficou muito forte uma época. E aí comecei a desmontar e comecei a sentir vontade de fazer coisas. Enfim, comecei a fazer peças mais relacionadas ao design. Ou seja, fiz luminárias e mesas e um montão de situações a partir daquilo e aquilo foi me levando a todo um estudo de forma e de pesquisa e de encantamento. O prazer de estar pensando e fazendo. Acho que, no fundo, sou um comunicador, um cara que gosta de interagir com o mundo, com as pessoas. E aí existem várias plataformas disso acontecer. E acho que as peças, penso muito as peças assim, como objetos de comunicação, coisas que passam para as pessoas, ideias, sentimentos, relações e gatilhos, muitos gatilhos. Peça das Gaiolas no Espelho, acho que essa é uma peça gatilho, uma peça que é uma proposta que leva para outros lugares. Então, estou, cara, estou aí no percurso, sacou? Para onde vai dar, não sei. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, me explica um pouquinho o que vocês estão... Eu estou meio, sei lá, eu comecei... Fui mandando coisas para a Simone, acho que à medida que eu ia mandando as coisas, eu ia entendendo mais ou menos, porque... Então, explica para a gente que a gente está tentando entender e ainda não conseguiu. Tchau, 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 tchau Obrigado.